Olá pessoal, estamos aqui no nosso terreno para mostrar para vocês qual é a realidade desse terreno aqui num clima como esse que não tem uma nuvem, céu azul, não chove gente, há dias, tem vários dias que não está chovendo, tem vários dias que não chove aqui em Palmeira dos Índios, tem mais de 10 dias, creio eu, que acho que uns 15 dias, olha a sica que está aqui gente, está terrível a coisa, não está nada bonito aqui, só algumas coisas tem de bonito, só aquele pé de roseira ali, minha mulher plantou, é a única coisa bonita que tem aqui, só essa roseira, olha o aranto, o pé de aranto, como vocês sabem né, ele serve para muitas doenças né gente, nós temos um pé de aranto, dois né, tem alguns pequenininhos aqui ó, nós acabamos de aguar, bastante pé de aranto, tem outro tipo de suculenta aqui também né, a renda da minha mulher, que eu adoro essas plantas, 11 horas, que é de cura bêbado, que minha esposa fala, que a gente arranca o pé, mas ele volta a nascer de novo, e aquela plantinha ali, tem mais uma ou outra ali, pé de tomate da minha mulher ali ó, então gente, como eu já estava dizendo para vocês, isso, essa é a real situação, do nosso terreno, olha como está feio os pés de mamão, está seco, tem mamão, mas está amarelo, o pé está amarelo, a terra está seca, seca gente, não chove, a dias, como eu tinha falado, esse pé de laranja nosso está bonito, pelo menos né, a gente dá uma aguadinha nele ali ó, esse pé de cebolinha está feio, é gente, a coisa aqui, a situação aqui não está legal, minha esposa aqui catando antulha, antulha aqui, os pedregulha aqui para facilitar, né gente, o que mais tem aqui é mato gente, mato que a gente carpeou esse dia, mas voltou a nascer de novo, não tem um pé de couve mais, a gente arrancou tudo ó, vocês estão vendo aí de longe que está ruim a coisa, não tem um pé de nada, que não deu para plantar ainda, porque não choveu, olha, não choveu, e aí não dá mais para plantar né gente, está tarde, já está meio atrasado, os pé de abacaxi, tem uma amiga nossa que falou que os pé de abacaxi, abacaxi dela não dava certo, está aqui ó, só que não deu ainda, né, está grandão o pé, só que não deu ainda, tem bastante, tem mais aqui ó, aqui está escondido, esse pé de feijão que o meu pai plantou, ele dá uma plantada aqui, tem mais pé de abacaxi aqui ó, e ali também, então, e vou mostrar mais coisas aqui para vocês, pelo menos algumas coisas deram certo, nesse verão brabo aqui que não chove mesmo, olha o outro pé de noni que nós temos aqui, olha o tamanho dele, como ele está lindo, né gente, está lindo ele, está bonito demais, ele está dando noni já, olha aqui gente, olha, está dando noni, olha, e o nosso pé de maracujá está lindo também gente, olha, cheio de maracujá, a gente já pegou um monte de maracujá aqui já, olha, maracujá ali, três logo ali, mais aqui ó, tem bastante né gente, maracujá aqui se dá bem na seca, maracujá é de sol gente, maracujá gosta de bastante sol, e como aqui tem isso né, de sobra, aí um aqui, outros mais ali em cima, aí eles se dão bem aqui né gente, mais lá em cima, viu, então, era só isso nós temos para mostrar para vocês aí, galera, esperamos que vocês gostem tá, só que vocês não vão ficar felizes, porque a coisa aqui não está bonita, né, está muito seco aqui gente, esperamos em Deus que ainda chova, se Deus quiser vai chover, mas, olha, tem algumas nuvens no céu né, dá para vocês verem aí, vamos ter fé em Deus né gente, quem sabe chove, quem sabe Deus manda chuva para esse lugar que está precisando de mais, quem sabe Deus manda mesmo chuva para cá, e vamos ter fé e força, um dia nós vamos ver isso aqui, cheio de planta, tudo verdinho novamente né gente, aqui mais uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, o maracujá que a gente tirou do pé ali, quer dizer, eles estavam no chão né, quase sempre que a gente vem aqui, tem maracujá no chão, maracujá do roxo gente, olha, tem uns quatro com o pé de maracujá ali, a gente não sabe se todos é do mesmo, mas não é não, porque ó, esse aqui já é do grande, do amarelo né, esse aqui minha esposa vai comer, porque ela adora maracujá, e ele é doce gente, esse maracujá roxo, ele é doce, sabe, ele não é muito grande, é pequeno, ele é doce, minha esposa vai comer ele, era esse ali mais que eu tinha que mostrar para vocês, que esquecemos, esperamos que vocês gostem aí, deixa o joinha gente, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, para quem gosta de planta, para quem tem saudade do Noreste, para ver qual é a situação, uma seca braba que está aqui, e que vocês orem aí, peçam a Deus que mande chuva para cá, que está complicada a coisa, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, não esquece do joinha, e quem for novo aqui no canal, se inscreva, entendeu, e um grande abraço a todos vocês, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau galera.